Bom dia a todos e todas. Vamos começar a reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E esta reunião extraordinária tem um tema único, que é realizar a escuta dos moradores da comunidade de Barro Branco, ao quem nós saudamos a todos e todas vocês que se deslocaram até aqui para denunciar uma série de violências e violações de direitos humanos. Antes de a gente contextualizar e iniciar a reunião, eu gostaria de convidar algumas pessoas para compor a mesa com a gente. Enquanto eles chegam, eu vou falando. A gente vai compor a mesa com a gente Zé Terino e também o advogado Flávio Rodrigo, que tem acompanhado vocês em todo esse conflito. Estamos aqui, eu, a deputada estadual Rosa Amorim, que também vai ter a oportunidade de falar por estar vivenciando também conflitos em outros territórios. E já está descendo o deputado Doriel Barros, que também é da FETAP, e tem acompanhado vários desses contatos. Então, podem tomar assento, fique à vontade. Pode sentar, aqui vai sentar o Doriel. Enquanto tomar assento, é importante, enfim, agradecer a presença de vocês que saíram de bem cedo lá das suas casas por entender a importância dessa reunião. Essa reunião visa atender uma demanda importante da comunidade, que é denunciar a violência e uma série de violações que a comunidade vem sofrendo há muito tempo. E eu queria dar uma breve contextualização, porque todos vocês já sabem o que eu vou falar, mas essa reunião é transmitida. Então, é uma reunião que vai ficar nos nossos canais televisivos, na LEP. Então, vou dar uma contextualização rápida. A comunidade do Barro Branco está localizada no município de Jaqueira, na zona da Mata Sul. É historicamente uma região que é marcada pelo cultivo de cana-de-açúcar, mas também pelo domínio político dos latifundiários, donos de usina de açúcar daquela região. Nesse cenário, cerca de 650 famílias compostas majoritariamente por ex-trabalhadores e trabalhadoras e seus descendentes da usina Frey Caneca, que sequer receberam suas verbas trabalhistas até hoje. Com o fechamento da usina, as terras passaram a ser arrendadas. E, desde então, essas famílias enfrentam uma série de violações de direitos, atos de violência, como destruição de plantações, queimadas, contaminação de fontes de água por agrotóxicos e presença de milícias rurais armadas. As ameaças se intensificaram, resultando em perseguições, tentativa de criminalização de agricultores e até tentativa de homicídio, todas com o objetivo de expulsá-los das suas terras. As famílias de Barro Branco travam uma batalha por dignidade e reconhecimento, buscando o direito à terra onde sempre viveram, trabalhando pela anulação dos leilões que transferiram suas terras a terceiros. As ameaças, tanto judiciais quanto extrajudiciais, continuam. E as lideranças locais seguem sofrendo pressão e tentativas de criminalização. É urgente que se adotem medidas de proteção e uma fiscalização mais eficaz das ações de segurança pública para garantir os direitos a essas comunidades de agricultores que apenas desejam viver e trabalhar em paz. Por esse motivo, essa reunião foi convocada para que o conjunto dos deputados dessa comissão possam escutar a comunidade e construir coletivamente alternativas sólidas para enfrentar a violência em Bairro Branco e na zona rural. Eu estive, deputada Rosa, no último sábado, na assembleia que foi realizada na Associação de Moradores de lá em Bairro Branco. E o que nos motivou aí, que tudo isso que eu relato são conflitos históricos e antigos, mas recentemente, cerca de 50 homens armados tentam invadir a comunidade que resistiu, teve troca de tiros, inclusive com crianças próximas, presentes, algumas pessoas foram atingidas. Então, é um conflito que está escalonando. E hoje tem uma outra questão, que é também a presença da polícia naquele território, que, no lugar de proteger a comunidade, serve de proteção aos latifundiários, deixando a comunidade insegura de diversas formas e de diversas maneiras. Então, são drones que estão passando lá. Então, sempre essa sensação de vigilância o tempo inteiro. E eu gostaria, depois, no decorrer dessa escuta, a gente tem vários encaminhamentos práticos para tirar dessa reunião. A comissão já está atuando nesse caso há algum tempo, junto com outras entidades e órgãos. Então, a gente vai precisar de uma atuação conjunta, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com justamente os setores que mediam os conflitos territoriais. E a gente vai fazer todos os encaminhamentos que forem necessários. Então, eu queria registrar a presença e agradecer a chegada do deputado Doriel Barros. E já passo a palavra antes de... E aí eu faculto a deputada Rosa e ao deputado Doriel, se querem fazer uma fala agora, ou se querem escutar e fazer uma fala depois. Depois os deputados se colocam. Então, a gente já vai passar para a contextualização e escuta, que foi o objetivo dessa reunião extraordinária, abrindo, facultando a palavra... Eu não sei como vocês pensaram, mas eu gostaria de facultar a palavra Geterino, abrindo, representando... O Geterino é o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Branco, então, representando toda a comunidade, todas essas famílias que vivem naquela região. Você pode falar num tempo de 10 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos. Nossa deputada, Dano Portela, também o deputado, Doriel Barros, deputada que estou conhecendo agora. e aos nossos companheiros que aqui chegaram, para estarmos juntos aqui, sobre muito medo, mas também na esperança de sairmos daqui, mais convictos, que nossos problemas possam estar chegando em autoridades que possam resolver. Nesse momento mesmo, estamos aflitos. Não temos como falar muita coisa, porque a nossa comunidade está sofrendo um ataque justamente agora, nesse exato momento. Mas vamos adiante, a relatar os nossos fatos e acontecimentos que têm acontecido lá, por meio de lados fundiários, que acharam por bem de entrarmos, entrar nas nossas propriedades e destruir. E nesses últimos dias, indo para lá, força com pessoas armadas, cachorros, e disparando contra a comunidade. Isso começa a se instaurar desde que as usinas faliram, a questão da produção de cana-de-açúcar começou a diminuir por lá e começaram a ver a criação de gado, trocando assim a cultura de cana-de-açúcar pela criação de gado. Enquanto usina, que precisava da mão de obra de cada um, muitos deles estão aqui, alguns ainda têm débito para receber, a qual não recebeu, necessitava desse pessoal, desses moradores que ali viviam. Na troca da cultura, os moradores se tornaram um empecilho para os criadores de gado. E se instaurou-se o conflito maior, pois já vem se arrastando desde que a usina fechou. Em 2003, se não me falha a memória, de 2002 a 2003, fechou as portas, não declarou falência, que o certo seria declarar falência para pagar as dívidas dos trabalhadores. E começou a fazer arrendamento das terras. E nesse momento em que troca a cultura da terra, moradores centenários daquela região, inclusive meus pais, que isso aí é fato, minha avó nasceu naquela região, morreu com 98 anos, e os pais dela já eram dali. Meu pai morreu com questão de saúde, com 67 anos. E nós vimos agora uma empresa relatando em que os invasores, os moradores, os bolseiros daquela região, são invasores. De 2015 para cá, existem processos que dizem que nós somos invasores. Eu tenho 37 anos, já me conheci como gente ali dentro, daquela região. Então, são fatos que acontecem, e principalmente tem se agravado nesses últimos dias. estão começando a se acirrar de uma forma mais ferrenha, de uma forma em que está deixando a população aqui, a qual nos acompanhou, amedrontadas, não tem para onde ir. Quem nasceu e criou-se ali não sabe viver em outro local, não tem outra cultura a não ser a agricultura para sobreviver. Muitos plantos, as suas lavouras, banana, cana, na medida do possível, pois hoje os sítios estão sendo destruídos e com ordens que meramente acontecem porque um juiz achou por bem de atender um pedido de um advogado, de uma empresa, e dizer, não, da ordem vai, destrói aquilo ali, não quero saber quanto tempo tem ou quem vai estar sendo sustentado naquela região ou quantas pessoas ele vai colocar na rua. Entendeu? São esses os fatos que acontecem no Engenho Barro Branco. Eu não falo aqui para assustar ninguém, é fatos que cada um desses moradores que aqui estão, você pode ver nos seus olhos o sentimento de medo, de terror que está passando naquela região. Então, nós viemos aqui ao convite da nossa deputada para fazer essa denúncia que as autoridades competentes possam olhar, rever os fatos que têm acontecido. Não são meramente os fatos que a gente estamos relatando, nós temos vídeos. aqui está muitas das pessoas que são prova viva, inclusive alguns que foram atingidos, alvejados, sim, no dia 28 pela investida feita pelo lado fundiário lá, a qual representa o Guilherme Maranhão e a sua empresa agropecuária Matassu, a qual foi para fazer uma chacina lá. Assim, a gente ficou sabendo que no momento em que ele sai da sua sede, da sua empresa, eles já saíram comemorando. Alguns dos nossos companheiros que se sintam e moram no mesmo engenho que a sede da empresa dele, conseguiu nos avisar um pouco antes para que a gente ficássemos preparado. Mas, infelizmente, são moradores, agricultores que ali estão, não pode ter um porte de arma, não pode, nem condição para isso, às vezes, muitos só lutam ali pelo seu pão de cada dia. Muitos deles trabalham já para outros agricultores. E fomos surpreendidos no dia 28 com um exército de gente a qual a nossa deputada também chegou a ver os vídeos e está rolando também na mídia, a qual foram lá para destruir o sentido deles, pegar uma ordem judicial para construir uma cerca que não sabe, não tem identificação de onde é, simplesmente cita o meu nome como se fosse próximo à minha casa e o nome de outro agricultor que é de outra colônia que é do outro lado da pista que é a colônia terceira conhecida como Bananal. E a gente fomos com o nosso advogado lá para mediar pois nós temos um processo advogado que está conosco lá na associação tem um processo a qual depois o nosso companheiro vai explicar melhor essa questão e eles nos receberam já a pauladas e pontapé. quebraram o meu celular como mediador para evitar o conflito e empurraram o nosso companheiro o outro companheiro que foi com a gente ao ponto de chegar a espancar fiz um exame de corpo de delito porque um deles dos pistoleiros que ali estava ainda me acertaram nas costas com um pedaço de pau e desde o dia 28 nós estamos vivendo em um clima de tensão são homens rondando a noite tentando entrar em nossa residência são pessoas que a gente não conhece que passam pela região toda a moradia lá quando chega de 5 horas por diante a gente já estamos procurando um lugar de conforto que possa atender mas mesmo assim estamos vulneráveis nossos companheiros que ali está conosco todo o pessoal da LCP da Liga dos Camponeses Probe também o pessoal que faz que são os moradores que estão lá nossos advogados que estão sempre presentes então estamos vivendo um momento agora que só Jesus sabe o que possa acontecer qualquer momento a gente pode ter uma investida maior em questão do que houve lá é uma coisa que decepcionou muitas das pessoas que estavam lá e também muitos que houve a nossa história é que no momento que nós mais precisamos da polícia a qual faz a nossa que desfazer a nossa guarda estava lá oito viaturas da polícia aproximadamente 20 a 25 homens lá na polícia e no momento que se instaura o conflito maior que os pistoleiros começam a atirar a polícia ela não faz caso de mulheres crianças e os posteiros que ali estavam isso é o que mais deixou marcado eu acredito que na vida de cada um que ali estava e no que tem percorrido por aí afora o descaso que qualquer um daqueles policiais que tivesse tomado a atitude de tomar a frente eu garanto como ninguém tinha atirado neles eles não seriam bestas de enfrentar a polícia mas não foi um momento em que quantos moradores estavam procurando se defender se esconder por trás de algum pé de árvore das bananeiras eles recuaram se esconderam atrás de uma igreja que tem lá e ainda ficaram soltando algumas piadinhas dizendo vai pra lá vocês não procuraram vão pra lá que a gente não veio aqui pra levar bala não essa é a marca que ficou mais na memória de cada um de nós ali porque contamos assim contávamos porque eu não posso dizer mais que contamos com a força policial para defender cada um de nós ao pós sair próximo ao fim do conflito lá chega mais viaturas do BEP muita gente chegou aproximadamente seis viaturas do BEP foram as viaturas que ali estavam da PM normal e nenhum deles teve a capacidade de olhar pra comunidade muito pelo contrário no momento em que o latifundiário estava saindo com seu pessoal eles foram fazer guardião foram escoltá-los para que não acontecesse nada com eles então essa indignação que a mim como pessoa e representante daquela comunidade nós trazemos no dia de hoje não sei até quando isso vai levar porque nós estamos a mercer estamos na nossa própria defesa nós estamos resistindo no que der pra nós existirmos e vamos permanecer foi onde eu nasci e me criei eu não tenho planos ou projeto nem tampouco uma boa leitura pra querer mudar de lá como alguns dos nossos companheiros que ali não vão sair daquela localidade são essas as minhas palavras qualquer alguma dúvida pode perguntar que a gente vamos estar aqui junto obrigada Zeterindo passo a palavra na sequência para o doutor Flávio Rodrigo advogado da Abrapo alô tá funcionando? pronto boa tarde todos os companheiros e companheiras aqui presentes queria saudar primeiro o deputado Dani Portela presença da comissão que convidou a gente pra estar aqui presente hoje queria saudar todos os companheiros camponeses posseiros ali de Barro Branco que vivem e resistem naquelas terras há uma centena de anos queria saudar a associação de moradores e agricultores de Barro Branco na figura aqui do companheiro Jeterino queria saudar a Liga dos Camponeses Pobres do Nordeste que não pôde estar presente nessa audiência de hoje por questões de segurança porque são companheiros que estão ameaçados de morte pela Agropecuara Mata Sul e pela extrema direita organizada pelo movimento de invasão zero e que também estão há mais de um ano sofrendo um processo cada vez maior de criminalização da sua organização criminalização da luta camponesa por parte da polícia militar e da polícia civil aqui do estado de Pernambuco então nós estamos aqui hoje primeiro para denunciar o caso que aconteceu no dia 28 de setembro na qual 50 pistoleiros armados da Agropecuara Mata Sul do senhor Guilherme Maranhão e do movimento invasão zero presidido pelo senhor José Antônio Fonseca de Mello ex-defensor público aqui do estado de Pernambuco que invadiram Barro Branco num ataque ilegal e arbitrário ao arrepio da lei e sem qualquer decisão judicial que justificasse sua presença ali e que foram lá para fazer como o companheiro muito bem falou um massacre contra as famílias camponesas tinham como objetivo destruir as casas dos companheiros a casa do próprio companheiro jeterino a sede da associação e como fizeram destruíram vários plantios e cercas dos companheiros lá e dizer que esse movimento o invasão zero que já é bastante conhecido Brasil afora por estar levando o terrorismo ao campo contra as famílias camponesas ter sido responsável pelo assassinato de lideranças como a Negra Pataxó na Bahia e por estar atacando também os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul e uma série de outros povos em luta no Brasil afora são organizados numa frente parlamentar que pasmem tem mais de 200 deputados no Congresso Federal Congresso Nacional e aqui nessa casa também tem uma frente parlamentar que tem participando delas os deputados o Coronel Meira coordenador do movimento invasão zero o Coronel Feitosa todos do PL Fernando Rodolfo do PL Augusto Coutinho e Fernando Monteiro de Albuquerque do Republicanos o Eduardo da Fonte e o Lula da Fonte do Progressistas o Fernando Coelho Filho o Armando Monteiro do Podemos o Heriberto Medeiros e o Felipe Carreiras são todos deputados membros da frente parlamentar invasão zero aqui na Alep e que são todos também responsáveis por esse episódio de violência que foi cometido contra o pessoal de Barro Branco acho que é importante a gente colocar que esse ataque que aconteceu não foi o cumprimento de um mandato de interação de posse o movimento de vazão zero ele se arvora o direito de fazer o cumprimento por suas próprias forças paramilitares de mandato de reintegração de posse mas não foi o caso que aconteceu agora não existia nenhum eliminar de reintegração de posse ou nenhuma decisão judicial que autorizasse aquele grupo paramilitado a instalar eles tinham um despacho de um juiz de um processo de um interdito proibitório que eles usam como coringa para sempre estar perseguindo os camponeses usam esse processo como justificativa para estar sempre lá nas casas de um povo e esse despacho nada dizia de eles estarem lá dizia que um oficial de justiça tinha que ir lá para verificar uma denúncia na empresa de invasão de propriedade de mudagem de cerca eles fizeram isso para ir lá e fazer esse ataque violento e arbitrário contra a população então esse ataque deixou três companheiros nossos feridos dois camponeses e um estudante da UFP que estava lá numa missão de solidariedade e que é um ataque que foi repelido graças à própria organização do povo da Liga dos Camponeses Pobres e da associação que se juntou para se defender daquele ataque virulento cruel dessas hordas fascistas bolsonaristas de extrema direita e que se fosse dependendo da polícia que estava lá as hordas tinham voltado por dentro do engenho e terminado de matar os companheiros porque a atuação da polícia militar no dia 28 foi uma atuação vergonhosa para dizer o mínimo a polícia militar foi lá na verdade para dar cobertura à atuação do movimento de invasão zero inclusive porque nós temos informações do relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança Conselho Nacional de Direitos Humanos que teve com o décimo batalhão da polícia militar de Palmares que tem informação de que tinha um coronel reformado da polícia militar que estava lá no meio e certamente estava trocando conversas com a polícia militar do batalhão de Palmares e também do BEP que estavam lá então a gente sabe que esse invasão zero ele não só utiliza de pistoleiros armados como também de vários latifundiários então temos informação de que tinham vários outros fazendeiros usineiros latifundiários conhecidos da região que estavam lá também junto com seus pistoleiros para eles mesmos atirar no povo sair destruindo a casa do povo e fazer esses ataques aí no campo então foi uma atuação na qual a polícia chegou lá primeiro apontando rifles e fuzis para a cara dos camponeses ameaçando prender lideranças camponesas dizendo que eles tinham o direito de estar ali invasão zero porque tinham mandato judicial e dizendo que se o povo não saísse de lá das suas barricadas a tropa de choque ia chegar dando tiro de bala de borracha de borracha em todo mundo dando spray de pimenta na cara de todo mundo e que era melhor o pessoal sair de lá então eles foram lá verdadeiramente para dar cobertura porque essa barricada que foi feita pela população foi feita para impedir que o invasão zero entrasse mais profundamente dentro do engenho porque se eles entrassem eles estavam com três retroescavadeiras quatorze picapes munição de alto calibre inclusive munição que já está na posse da polícia civil que mostra que são armamentos de uso exclusivo da polícia militar e do exército então ponto 40 e aí a tropa do BEP chegou depois e chegou lá justamente para terminar de atacar com a população para tirá-la de lá e deixar os pistoleiros fazerem o que quiserem então quando teve o local o momento mesmo dos tiros quando eles tentam passar por cima da população e disparam mais de 100 tiros contra o povo a polícia chega a falar o seguinte nós não vamos segurar esse pessoal vocês estão querendo segurar eles vocês que se virem e nós vamos aqui ficar escondendo a igreja e foi o que fizeram e deixaram atirar contra a população e resultou nos três companheiros feridos foi esse mesmo BEP que na semana passada mobilizou 150 pessoas 150 policiais para fazer um despejo ilegal no área do MST lá em Boa Vista em Santa Maria da Boa Vista que inclusive prenderam duas lideranças do MST que foram lá perguntar cadê o mandato e foram presos para o desacato essa mesma polícia que fez uma reintegração de postos contra 500 famílias sem mandato foi a polícia que estava lá fazendo cobertura para o ataque dos pistoleiros então essa que é a situação do ataque do dia 28 e após o ataque foi acionado um protocolo de conflito agrário que tem como objetivo manter a polícia lá para supostamente dar segurança para a população e o que a população tem visto e tem denunciado é que a polícia tem cumprido um papel auxiliar até pior do que o do latifúndio lá então desde que a polícia esteve lá no dia 28 ela está lá acampada a polícia tem feito um papel de constante vigilância sobre a população de constante ameaças contra a população de constante intimidações ameaçando roubar moto das pessoas ameaçando tomar moto tomar carro eles tinham ficado acampados em uma escola municipal lá e tem prejudicado a rotina da escola as crianças da escola não pude ser feitas porque a polícia estava lá a polícia tem questionado as crianças sobre quem são as lideranças sobre quem estava presente no dia a polícia tem feito várias intimidações e chamado depoimentos e intimações para os agricultores perguntando quem é a Liga dos Camponeses Pobres quem são os dirigentes e um papel de polícia política que tem cumprido para perseguir e criminalizar a organização da associação o companheiro aqui já é muito perseguido justamente por conta disso então em dia dessa situação de escalada de violência e de ofensiva da extrema direita bolsonarista e do latifúndio aqui no estado de Pernambuco e principalmente em Barro Branco a gente tem desde já colocar como pedido de encaminhamentos aqui para a gente pensar e discutir em conjunto a organização de audiência pública para ser feita a gente tinha pensado proposto inicialmente de fazer aqui na Alep mas temos discutido que mais importante seria fazer no município de Jaqueira que é onde está o local do conflito então a gente pensar uma forma de fazer lá de garantir lá é uma é uma é um pedido da comunidade também o fim desse protocolo de conflito agrário então o pessoal prefere que a polícia não esteja lá e que o pessoal se defenda sozinho do que ficar com a polícia lá porque a polícia não tem cumprido o papel de defender a população o papel que a polícia tem cumprido lá é de auxiliar dos grupos paramilitares e a gente sabe inclusive que esses policiais nas suas horas vagas trabalham para esse latifúndio então queremos o fim da polícia lá e também queremos a suspensão do processo de reintegração de posse que existe contra lá porque após tudo isso que aconteceu nesse ataque violento arbitrário legal arrepio da lei e tudo mais chegou uma notícia de que no dia 30 de novembro vão ser mobilizadas 120 forças da tropa de choque para passar 8 a 10 dias destruindo todos os sítios de banana que tem lá dos companheiros uma área de cerca de 600 hectares que é objeto de um processo de reintegração de posse e que após tudo isso foi feito um mandato lá para no dia 30 de novembro ter essa ordem de despejo é um processo que a promotoria agrária defensoria pública procurador do estado de pernambuco todos já fizeram pareceres dizendo que o processo não tem como prosseguir que não é possível fazer essa reintegração de posse pela evidente ilegalidade e arbitrariedade do processo e que mesmo assim o juiz de direito o juiz Sander Fitney Brandão de Menezes Correia da vara lá de Maranhão fala que tem que se concluir de toda forma então fala-se assim tem que ter a comissão do conflito fundiário do TJPE para atuar ele fala não faça o despejo ah mas não tem a área definida de onde que é o despejo faça de todo jeito ah mas não tem as pessoas que vão ser despejadas não tem nenhum dos requisitos legais para fazer uma reintegração de posse e ele está dizendo que é para fazer de todo jeito e já tem data marcada então entendemos que não tem condição de manter uma reintegração de posse dessa diante desse cenário de violência e que a promotoria inclusive até agora não se pronunciou não se pronunciou em relação ao que aconteceu no dia 28 estamos aí esperando alguma resposta do promotor agrário em relação a isso e também uma resposta do INCRA porque o grande responsável por não ter por essa escalada de violência é o problema da terra lá que nunca foi resolvida e a terra tem que ser desapropriada e entregue para os agricultores porque só vai ser resolvido esse problema quando não tiver agropecuária mata solar e quando essa terra que é de direito das pessoas que são todos credores da usina falida tiveram seu direito à terra atendida então essas são nossas reivindicações e é isso concluo obrigada doutor Flávio Rodrigo antes de passar para os deputados três pessoas pediram para fazer falas mais curtas eu queria estabelecer falas de três minutos dedinha a gente tem tem microfone dedinha está aí bom dia para todos e todas primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui porque quando eu fiquei sabendo do dia 28 que teve conflito em Barro Branco eu fui até lá com meu esposo para ver o que estava acontecendo quando eu cheguei lá fiquei na hora conversando com as crianças fui recebida por uma bala a bala disseram que era bala de borracha não tinha nada de bala de borracha foi uma ponto 40 que eu recebi furou meu casaco está aqui está aqui a prova a bala que foi batida aqui também tem a foto da bala que foi atingida o meu peito aqui no meu ombro aí eu fui socorrida para o hospital do regional de Jaqueira de lá fui bem atendida na hora que eu tirei o casaco a bala caiu em cima da cama a minha prefeita pegou a bala e viu que não era bala de borracha era bala de verdade mesmo e onde eu estava tinha muita criança brincando na área e vendo a hora de ser uma atingida quando eu recebi a bala as mulheres que foi bala de borracha eu disse que não era eu olhei assim eu disse meu Deus do céu que foi isso aí veio o sangue aí o meu marido estava lá na hora me chamou chamou o vizinho que é um amigo dele e levou-me para o hospital aí lá fui transferida para a regional de Pomares lá eu tirei o house e tirei a tomografia mas não quebrou nem o osso não foi só machucado entrou mais ou menos um polegar que hoje está aqui com pouco de fiquei toda roxa acima do peito essa parte todinha ficou tudo preto e eu fiquei com muito medo e peço para todo mundo fazer alguma coisa por nós porque eu tenho 53 anos nasci e me criei na cidade lá foi do meu pai da minha mãe minha mãe hoje em dia está com 83 anos 84 anos faz mais de 100 anos que a gente vive na terra e ele chega dizendo que nós não somos invador que a gente somos invasor nem nós não somos invasor coisa de cima nenhuma nós somos filhos gerados na terra ali mesmo criados e nascidos e mais uma a polícia não fez nada até agora pela gente mas quando ele está na igreja a bala os bandidos fizeram o cerco e meteram a bala para cima na hora de matar muita e muita gente mas só que na hora Deus estava com a mão protegendo cada um de nós que sabe que nós somos filhos da terra nascido e criados há mais de 100 anos que a gente vive na terra porque meu pai são tudo de lá meu pai meus avôs tudo da terra lá da terra e mais uma ele fica com o drono matando as frutas cajá pé de manga abacate matando tudo onde os pessoal vivem daquelas frutas para comer eles saem colhendo os cajás para plantar e agora pode ir lá que você vê todos os pé de árvore tudo matado lá que eles mataram sem peida de ninguém ele não tem pena de ninguém muito obrigada Agnaldo bom dia a todos e a todas é o mesmo prazer ter aqui essa assembleia chamo de assembleia eu vim falar sobre o dia 28 estava chegando pra assembleia que tem todo sábado todo sábado vai ser todo sábado sempre agora é vimos compreendo naquela luta e quando eu parti pra lá pra ver o que era talvez ajudar aconteceu na hora que já fui recebendo duas balas uma na perna outra na barriga então os caras que vieram com tudo a informação tinha 50 pessoas armadas então os caras que vem há tempo né sempre pra estar zazando na vida da gente dos poceiros agricultores moradores da região lá estão querendo expulsar nós de toda maneira na braba na luta igual o ampeão e fazendeiro velho antigo nós estamos lá pra resistir e lutar e rever o que é da gente porque já expulsaram bastante gente dos sítios também já sítios vizinhos a 5 quilômetros 3 quilômetros já saiu muita gente que já expulsaram essa semana mesmo eles passaram um drone lá de frente à cidade se puxar essa tela vai ver beirando a mata matando a mata de frente à cidade de Jaqueira não existe isso tá lá pode puxar e ver bem de frente à cidade lá 500 metros da cidade então nós estamos pedindo calamidade pra que as autoridades façam alguma coisa porque agora dia 30 de novembro nós vamos ter outra luta nós não vamos desistir dessa vez sai o sangue dessa vez pode sair morte porque a luta vai ser travada e nós não vamos resistir quero dar boa sorte a todos Obrigada Agnaldo Ana Cecília Bom dia a todos meu nome é Ana Cecília sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco e vou narrar o que aconteceu nesse sábado do dia 28 fui junto com alguns estudantes do IFPE e da UFPE numa missão de solidariedade pra gente entregar alguns mantimentos que havíamos arrecadado lá na universidade e ao chegar lá faço coro a companheira Dedinha ao companheiro Canário a Jeterino e ao próprio advogado foi exatamente assim que fomos recebidos fomos recebidos com 50 pistoleiros armados pelo latifundiário Guilherme Maranhão com três retroescavadeiras que estavam lá tacando terror destruindo as cercas tacando fogo nas bananeiras e aterrorizando ali a população de Barro Branco nisso eu estava lá fui baleada sofri uma tentativa de homicídio fui baleada no pé fui socorrida ao hospital de Jaqueira sendo que como o hospital de Jaqueira não tem ala cirúrgica fui transferida para o hospital de Palmares fui muito bem atendida pelos técnicos pelos enfermeiros pelos maqueiros pelo motorista da própria ambulância apesar da própria ambulância também estar em condições bem insalubres para atender a população do local imediatamente assim que recebi alta também decidi retornar a Barro Branco no qual estou lá ainda até hoje saindo daqui irei retornar novamente a Barro Branco para justamente viver acompanhar e ouvir a todos os camponeses que estão lá e fazer com que tudo o que está acontecendo por lá seja ecoado para o país inteiro ouvir todas essas atrocidades sendo cometidas incluindo nesse dia do dia 28 o presidente do Invasão Zero daqui de Pernambuco estava lá foi baleado e foi transferido para o mesmo hospital em que eu estava e soube também que na ambulância dele veio um médico ele teve todo o apoio na hora que ele chegou ele já foi prontamente atendido já foi para a aula cirúrgica enquanto eu tive que esperar aproximadamente duas horas para fazer a cirurgia sem nenhum remédio para dor nem nada só sentada numa cadeira de rodas e esperando e com uma bandagem no pé nisso também certifico de que todos esses relatos eles são de fato verdadeiros é isso que está acontecendo lá diariamente em Barro Branco a polícia ameaçando bater em mulheres tomando brinquedo de criança tomando banho na escola acampando lá tentando tirar informações das crianças eles passam drones diariamente eles intimidam a população local e exatamente da mesma forma que naquele dia eles não ajudaram em nada atualmente eles também não estão ajudando no mais estão piorando claro que estão piorando ainda mais a situação do que está acontecendo lá tanto que também no hospital um policial veio lá ameaçou uma enfermeira e falou que era para colocar no laudo que era uma bala de borracha que tinha atingido o meu pé mas não é bala de borracha que faz ter um pé ter uma fratura exposta e dois pinos que é o que eu estou nesse momento estou com dois pinos no pé nisso também a gente está fazendo aqui esse apelo porque a gente não está vendo nenhuma mobilização do governo a gente não está vendo o INCRA agindo lá para proteger esses camponeses muito pelo contrário parece que tem uma venda nos olhos que nada não há nenhuma medida legal para proteger esses camponeses e nisso a gente faz esse apelo para que o governo haja logo antes que aconteça algo muito pior como essa chacina que está marcada para acontecer no final de novembro Obrigada Ana Cecília voltando a palavra para a mesa faculto a palavra a deputada Rosa e ao deputado Doriel primeiro eu queria dizer para vocês que a vida de nenhuma comunidade ela deve estar à venda e eu queria com isso me solidarizar a todas as famílias a todas as pessoas inclusive envolvidas nessa verdadeira operação de guerra que está sendo montada em Barro Branco no município de Jaqueira na Mata Sul do estado de Pernambuco para nós a gente nesse momento está diante de graves denúncias de violação dos direitos humanos e é muito importante essa organização de vocês para que a gente possa gritar aos órgãos competentes para que olhem para o Barro Branco e que a gente tenha a finalização desse conflito que nós esperamos que tenha uma vitória as famílias que vivem há séculos nesse local a dignidade de viver em paz em família nesse caso deve ser assegurado pelo estado e o que me preocupa é que se o estado não está olhando para esse conflito a gente pode dizer que há indícios de conivência com esse processo e é por isso que acho que uma das primeiras medidas que nós precisamos tomar é fazer e bater na porta do governo de pernambuco solicitando uma audiência pública da comissão de direitos humanos junto ao governo do estado de pernambuco e a secretaria de defesa social porque quando a gente vai olhar para o histórico oi está aqui está rolando quando a gente vai olhar para o histórico que envolve os complitos de terra na mata sul a gente não está falando aqui de um caso isolado de barro branco é só voltar a pouco tempo atrás enroncadosinho uma criança de nove anos foi assassinada fruto de um conflito de terra muito parecido idêntico ao que vocês hoje estão vivenciando e a gente não pode fazer com que tenhamos novos rocadonzinhos em Pernambuco e teríamos mas ainda bem que a gente não teve nenhuma fatalidade nesse processo mas a gravidade e a violência se assemelha com o que a gente vivenciou enroncadosinho acho que há dois anos atrás o que se abre desse processo é um precedente importante nós temos hoje duas formas importantes de a gente assegurar a luta pela terra eu faço parte de um movimento de luta pela terra que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra o MST e uma coisa é a resistência e a luta para que a gente possa ter a desapropriação de uma terra através da finalidade da luta pela reforma agrária onde o INCRA é um órgão muito importante e competente nesse processo mas o que Roncadonzinho nos mostra é que nesse caso específico a gente pode lutar para que a gente tenha a desapropriação por interesse social para a implementação de uma colônia agrícola em Barro Branco é assegurar não que a gente se organize para ocupar uma terra porque vocês pertencem àquela terra aqui a luta é para que o Estado de Pernambuco desapropie essa terra e a gente possa garantir a ela para quem ela é de direito que são as famílias trabalhadoras que vivem há séculos nesse local então essa terra por direito não pertence a nenhuma agropecuária que está querendo inclusive mudar a cultura e a gente quer mudar a cultura na verdade é para a agricultura familiar mas que nesse momento tenta reajustar criar empresas inclusive falsas para que possa retirar vocês daquela terra mas a gente sabe que no fundo são empresas que são consequências de usinas falidas que tem dívidas trabalhistas dívida com as famílias dívidas com o banco indícios de trabalho análogos à escravidão então por isso o Estado tem que desapropriar essa terra não não para que ela sirva para essa usina agora readaptada que a gente possa desapropriar para quem ela é de direito para vocês e para isso presidenta Dani Portela eu acho que a gente tem uma alternativa no meio disso que é justamente o que eu falei no começo quem tem que desapropriar essa terra hoje é o governo do Estado de Pernambuco por meio da desapropriação de interesse social e que a gente possa reintegrar isso mas dando a posse na verdade a quem já tem ela que são vocês então eu não vejo outra alternativa que não seja bater hoje na porta da governadora do Estado de Pernambuco e um outro fato que vocês trazem aqui que é de muita preocupação nós estamos acompanhando diversos conflitos agrários no Estado de Pernambuco envolvendo essa organização paramilitar que age paralelo ao Estado uma verdadeira milícia rural montada no campo para desestabilizar fomentar o terror a desordem no campo que é esse grupo criado o invasão zero esse é um outro tema que a gente precisa se debruçar com muito cuidado inclusive acionando os órgãos competentes para que a gente possa ter uma investigação severa por meio do Ministério Público para que a gente possa culpabilizar achar quem são os responsáveis por esse processo e sem sombra de dúvida o invasão zero a gente já tem indícios que precisa ser investigado nesse processo inclusive porque envolve não só a milícia mas também autoridades nesse processo então há uma delicadeza em torno disso e a gente precisa agir porque tanto em Santa Maria da Boa Vista a gente viu uma verdadeira operação de guerra construída pela polícia militar mas em Barro Branco é a polícia militar junto com o grupo paramilitares e a gente precisa investigar isso para que a gente possa diminuir os conflitos no campo e inclusive acabá-los porque a gente sabe que quem promove a guerra no campo não são os trabalhadores rurais são essas milícias é o latifúndio é o agronegócio que não quer ver essas famílias com terra para produzir para conseguir tirar o seu sustento e viver bem então gente eram essas as palavras quero dizer que me solidarizo e me somo dentro desse processo para que a gente possa atuar e que a gente possa garantir a paz no campo obrigado obrigada deputada Rosa com a palavra o deputado Doriel Barros quero também me solidarizar a todas as famílias em nome do nosso presidente aqui todas as mulheres os homens que tem resistido diante de todas essas investidas que nós temos acompanhado nos últimos anos em mais em particular nos últimos quatro anos a gente viu essa situação se intensificar de maneira muito forte resultado de uma de uma de um governo que incentivou e incentivava é a formação de grupos como esses que a gente está vendo aqui é por dentro da estrutura do próprio Estado para poder massacrar e expulsar trabalhadores rurais agricultores das suas terras pessoas que vivem há muito muito tempo que são credores inclusive de usinas falidas e que portanto estão ali porque tem o direito de estar ali porque conquistaram esse direito e portanto como não há nenhuma condição jurídica que permita a saída legal dessas famílias ou algum argumento que permita eles terem eles terem essa condição de pedir a reintegração ou pedir a posse dessas terras eles utilizam dessa forma de buscar através da força do rompimento do que diz a lei tirar a força esses trabalhadores da terra eu vivo a luta pela terra mais de 25 anos fui presidente da FETAP e a gente sabe dos enfrentamentos que a gente vive na mata sul na mata norte aqui de Pernambuco o engenho Roncadorzinho por exemplo é um exemplo muito claro de que a gente sabe que tem uma intervenção também do próprio judiciário por exemplo Roncadorzinho a gente conseguiu que o Estado desapropriasse colocasse recurso para a compra daquela terra e veio o judiciário e foi lá e contestou e hoje a gente está com um processo no judiciário para ter uma posição para garantir a desapropriação e a posse definitiva daquelas famílias e que o judiciário até agora não se posicionou em relação a isso então nós temos problemas dentro da própria estrutura do Estado dentro do judiciário que tem agido contrário a essa luta que nós temos feito de garantia de direitos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras então eu entendo que nós temos que buscar continuar a fazer o enfrentamento a resistência ela é importante é evidente que essa resistência ela não pode ser a gente resistir a esses grupos paramilitares sem condição praticamente nenhuma porque vai resistir apenas com o corpo da gente essa investida de ter que tirar força essas pessoas que vivem na terra e que produzem que de fato tem o direito legítimo de estar eu falo de uma resistência que nós temos que fazer mas uma resistência que ela precisa ser uma resistência coletiva de todos nós resistir para que esse tipo de atitude de ação ela não ocorra porque isso termina gerando e é isso que eles querem a partir do momento que eles conseguem expulsar um conjunto de famílias legitimamente daquela terra isso abre um precedente para que eles possam ir fazendo em outras comunidades e assim eles seguem então nós temos que de fato fazer um movimento de estancar esse movimento que existe articulado na zona da mata de expulsão de trabalhadores com a especulação imobiliária com eles querendo ganhar milhões em detrimento dessas terras que estão para os trabalhadores então presidenta eu entendo que nós precisamos fazer um movimento em várias frentes para a gente tentar proteger as famílias e ao mesmo tempo garantir o acesso à terra o INCRA deve ser notificado e deve ser por esta comissão aqui colocado a sua responsabilidade também em vir para atuar e acompanhar esse processo a gente tem que notificar o INCRA através dessa comissão entendo que nós temos que comunicar também ao tribunal fazer um comunicado ao tribunal de justiça sobre essa atitude desse juiz local que não está usando o devido processo legal para que possa atuar em relação a esse processo está sendo conivente está se colocando a favor desses grupos e dessa agropecuária que está tentando expulsar as famílias então nós temos que também notificar e comunicar ao tribunal de justiça na minha opinião sobre a atitude aqui denunciada pela comunidade da atitude desse juiz em relação a esse processo acho que nós temos que também comunicar ao governo do estado que a agropecuária mata a sua S.A. pela tentativa de assassinato de trabalhadores acho que nós temos que acusar diretamente essa agropecuária de que ela buscou agir na tentativa de assassinar trabalhadores acusar diretamente porque pelas denúncias que estão chegando aqui pelos relatos que foram feitos houve sim um movimento de assassinar trabalhadores capitaneados por essa agropecuária então ela tem que ser responsabilizada diretamente pelo que aconteceu e por alguma ação que venha a acontecer ela tem que ser claramente denunciada em relação a isso e colocada como responsável e ao mesmo tempo o fim a polícia militar eu entendo que nós não podemos abrir mão da polícia militar dela atuar na proteção dos trabalhadores o estado tem que agir para proteger o trabalhador se essa polícia que está lá ela não está se posicionando dessa forma nós temos que colocar claramente para o secretário de segurança pública do estado o comportamento que a polícia militar está tendo lá responsabilizar também o governo do estado em relação a qualquer situação que venha a ocorrer e que nós precisamos que a polícia militar que deve estar lá e é dever dela proteger a população ela agir da forma que é o papel dela é proteger a população e não intimidar os trabalhadores que vivem nessa terra ou está a serviço do latifúndio para tentar colocar medo e terror nessas famílias que lá estão eu entendo que o estado ele tem que agir se for necessário a polícia estar lá ficar lá durante o tempo que for necessário na minha opinião deve ficar para proteger os trabalhadores agora não deve ter um papel de constranger ou tentar ameaçar as famílias porque eu acho que essa resistência a esse tipo de movimento que existe paramilitar para expulsar trabalhadores para agir da forma que está agindo tem que ser coibido pelo estado nós temos que lutar para que o estado seja um instrumento de proteção das pessoas e se a polícia militar não está se comportando dessa forma nós temos que denunciar a atitude desses policiais para que eles possam sair de lá que outros possam estar lá na comunidade mas nós não podemos simplesmente defender que esses policiais ou que a polícia deixe de estar lá protegendo que deve ser o papel proteger a polícia e a gente ir fazer a defesa ou a resistência sozinho do latifúndio e desses grupos paramilitares não a polícia militar precisa atuar para proteger as famílias não pode estar lá para proteger os bandidos esses que foram lá para tentar assassinar trabalhadores precisam estar lá para proteger o cidadão o trabalhador e isso pode contar com o nosso apoio aqui nós vamos agir naquilo que couber tanto a comissão como nós aqui como deputados estaduais que temos um compromisso com a luta pela terra com a luta pela reforma agrária dizer que vocês não estão só nós agiremos conjunto com vocês para que a gente possa tomar todas as medidas que são necessárias seja junto ao governo do estado ou seja ao governo federal ao poder judiciário para dar proteção mas principalmente para que a gente garanta que vocês tenham acesso à luta que vocês têm feito que é ter a terra como um bem para que vocês possam viver com as suas famílias e produzir e viver com dignidade esse é o objetivo que a gente de fato precisa buscar e pode ter certeza que vocês encontram aqui nesses deputados esse compromisso porque essa luta é nossa porque a reforma agrária precisa acontecer na mata sul e nós conseguimos mudar a correlação de força nesse país e aqui eu não posso deixar de não destacar isso presidenta nós conseguimos trazer o presidente Lula de volta porque justamente é um governo que tem compromisso com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras nós vamos ter que buscar no governo federal todo o apoio necessário para que a gente possa garantir que vocês possam ter o direito a posse a terra e viver com dignidade com as suas famílias então é isso presidenta muito obrigado conto com o nosso apoio agradeço as considerações trazidas pelos meus colegas deputados e deputadas inclusive dizendo a vocês que o deputado Dorial Barros não compõe essa comissão mas dada a importância de estar aqui do relato é um deputado histórico que acompanha a luta em defesa da terra em defesa da reforma agrária então se soma conosco e eu queria rapidamente pensar e informar vocês e na verdade aprovar coletivamente nessa comissão alguns encaminhamentos que já foram tomados então da fala de Dorial da fala da deputada Rosa das falas que vieram de vocês que foram as vítimas do advogado e do Zeterino a gente já tinha agido a comissão vem acompanhando há muito tempo então várias coisas já foram providenciadas mas a gente queria aprovar isso pelo conjunto dos deputados porque ganha mais força essa comissão ela já atua há muito tempo ela teve inclusive uma atuação importantíssima na época do conflito em Roncadorzinho então essa comissão atuou para pressionar o governo do estado para desapropriação que até hoje está judicializado mas o governo do estado deu um passo importante e é esse passo importante que a gente precisa buscar agora para a comunidade de Barro Branco então eu queria partilhar com vocês o que esta comissão já está fazendo e com os demais deputados para que a gente vote os requerimentos primeiro eu queria colocar em votação a realização da audiência pública que foi solicitada por vocês para debater os conflitos no campo decorrente da disputa da terra houve um outro pedido para que essa audiência seja realizada no município de Jaqueira eu acredito que é um pedido muito legítimo então nós nos deslocaríamos para lá junto com os demais poderes essa comissão já fez isso em outros momentos a pedido da deputada Rosa então eu queria eu acho uma ideia boa nós vamos correr com o trâmite do tempo o ideal é que a gente consiga fazer isso antes do dia 30 de novembro mas no dia 30 de novembro contem com a nossa presença lá com vocês quando a gente diz que vocês não estarão sozinhos vocês não estarão sozinhos a gente se compromete enquanto deputados dessa casa defensores de direitos humanos e acompanhar de perto esse conflito com vocês mas eu gostaria de botar em votação agora a realização dessa audiência pública na data a definir dependendo dos trâmites aqui da casa vamos fazer com certeza então aprovada a realização da audiência pública a gente vai tentar correr para ser no tempo mais breve possível e queria colocar em votação alguns requerimentos que essa comissão elaborou primeiro requerimento para o governo do estado e para a casa civil que é a representação da governadora Raquel Lira esse primeiro requerimento eu não vou ler para vocês porque eles trazem várias e várias ações mas o primeiro pedido é um agendamento urgente de uma audiência com a presidência e a superintendência regional do INCRA acho que a gente precisa fazer isso como ponto zero para acelerar o processo de regularização fundiária das terras ocupadas pelas comunidades rurais de Jaqueira especialmente na comunidade Barro Branco através da desapropriação para fins de interesse social como falou a deputada Rosa para fins de reforma agrária segurando a posse e a continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas pelas famílias locais acho que isso é o ponto zero a gente precisa fazer aprovar isso e sair com essa demanda urgente depois a gente fala de outros encaminhamentos que é justamente para provocar o governo do estado para se interar e elaborar e produzir um relatório sobre com base no caderno de conflitos agrários da pastoral da terra identificar todas as questões de conflito assassinato processos judiciais conflitos pela água desrespeito aos direitos trabalhistas trabalhadores que no passado trabalharam em condições análogas à escravidão violência contra pessoas que vivem lá ameaças ações de criminalização de trabalhadores e trabalhadoras então para isso Doriel e Rosa a gente vem há muito tempo pedindo uma coisa desde que a governadora se elegeu essa comissão ela tem assento em dois dois lugares importantes que é primeiro é o mecanismo de combate e prevenção à tortura que foi desativado no estado e não foi reativado e segundo justamente o programa de prevenção aos conflitos agrários e coletivos que foi totalmente desmontado e não foi remontado então dois anos de governo e não se tem uma atuação numa área tão importante em Pernambuco que é onde há tantos conflitos agrários então nós precisamos exigir isso a gente também vai oficiar a Secretaria de Defesa Social para acompanhar de perto as investigações pela Polícia Civil sobre esse episódio do dia 28 de setembro nós precisamos olhar para esse episódio ainda está em sede de investigação junto à Polícia Civil mas a gente precisa cobrar celeridade acho que precisa de uma força tarefa mais ostensiva então a gente remete a Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado pedido para a urgência de se assegurar a integridade física dos trabalhadores rurais de Barro Branco com foco especial na questão de abuso de poder por parte dos próprios policiais militares e das milícias que têm sido promovidas naquela região a gente também pede aqui realizar uma investigação rigorosa e rápida por meio da Corregedoria da Polícia sobre a conduta ilegal e arbitrária do Coronel Reformado da PM que se apresentou como coordenador operacional do movimento Invasão Zero no último conflito então nós vamos oficiar especialmente para essa pessoa esse coronel também oficiar Secretaria de Direitos Humanos para atuar imediatamente para retomar esse programa de solução dos conflitos e adotar todas as medidas preventivas para a proteção das famílias a Secretaria de Direitos Humanos a gente também vai oficiar o Tribunal de Justiça de Pernambuco que o deputado Dorial tinha se referido para que a gente possa acompanhar de perto o processo judicial referente à comunidade Barro Branco na comarca do Maraial e garanta que o mesmo seja remetido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para realizar um grande levantamento na verdade de todas as ações judiciais relativas aos conflitos fundiários envolvendo a usina Freicaneca e a agropecuária Mata Sul então a gente precisa reunir para a gente pensar numa solução conjunta e vamos provocar o Tribunal de Justiça para isso é preciso também que o Tribunal de Justiça ele fiscalize os cartórios de resistência de imóveis porque existem na região que apresentam conflitos agrários indícios de fraudes e irregularidades de pessoas que se dizem terem arrematado ou serem novos porceiros das terras que historicamente são de vocês então a gente vai trazer o Tribunal de Justiça para isso também o Ministério Público de Pernambuco para que ele responsabilize os autores dos crimes que aconteceu no último dia 28 de setembro em Bairro Branco também precisamos que o Ministério Público crie canais seguros para receber denúncias todos vocês que estão aqui colocando a cara sabe eu estive lá na última assembleia e tinham agricultores e agricultoras que precisavam ir com o rosto todo coberto para não serem reconhecidos estar numa reunião de assembleia então a gente precisa de canais seguros para denúncias para não colocar a vida das pessoas em risco para manter a identidade dos informantes já tem várias pessoas do Orião em Bairro Branco no serviço de proteção a testemunha que já estão incluídos e mesmo assim suas vidas têm sido colocadas constantemente em ameaça então Geterino está aqui colocando o rosto e sabe que não é fácil fazer isso para quem é um pai de família agricultor trabalhador eu sei que muitos de vocês estão com medo nós também vamos encaminhar ofícios ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para subsidiar o INCRA no levantamento e análise dos processos para dar andamento de celeridade e para possibilitar a regulação fundiária também vamos aqui como sugeriu o deputado Doriel um outro encaminhamento é a gente também encaminhar ofício ao Ministério de Direitos Humanos do Governo Federal do Presidente Lula ao Ministério de Justiça e Segurança Pública do Governo Federal porque é preciso determinar que a Polícia Federal entre nesse caso para investigar as tentativas de homicídio que aconteceram lá e isso tudo praticado inclusive com anuência de latifundiários usineiros e indícios de participação inclusive de parlamentares que fazem parte desse movimento Invasão Zero então a gente precisa da ação do Governo Federal também a Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Federal e por fim a gente faz seis recomendações diretamente ao INCRA para adotar as medidas necessárias para responsabilização dos autores dos crimes praticados contra a comunidade Barro Branco atuar com foco nas medidas necessárias para a proteção das comunidades camponesas quilombolas pescadoras ribeirinhas povos indígenas mas também em contexto urbano como garantir a responsabilização dos autores de crimes e violações de direitos nas comunidades que estão em conflito então a gente faz várias recomendações ao INCRA e por fim também esta casa legislativa e esta comissão vai emitir também um comunicado a prefeita do município de Jaqueira que não pode lavar as mãos porque o conflito está dentro do município de Jaqueira o nome dela é Ridete né Ridete Pelegrino justamente para que ela se designe a apresentar algumas respostas para essa comissão mas sobretudo quais as medidas de prevenção e proteção aos direitos dessa comunidade né então acho que a gente isso é um conflito que não é novo que não é recente lamentamos o ocorrido no dia 28 mas a gente precisa extrapolar essa comissão e envolver o governo federal o estado do Pernambuco as forças da justiça o tribunal de justiça o ministério público a defensoria pública do estado e da união o INCRA e também a prefeitura então acho que a gente tem que trazer todo mundo para se somar para ampliar as vozes como Rosa falou acho que a gente tem uma coisa que bandido não gosta é de luz né de holofote acho que a gente precisa o medo faz às vezes a gente calar e se esconder acho que isso não é hora de também ninguém botar o peito na frente e enfrentar bala com o peito mas é hora de ampliar as nossas vozes de botar holofote no que está acontecendo em Barro Branco isso precisa ser denunciado no estado de Pernambuco no Brasil e no mundo porque isso é uma prática que vem se repetindo para expulsar as pessoas que nasceram viveram e tem direito àquela terra contem com todos esses encaminhamentos eu queria colocar aqui para os deputados aprovarem se vocês a gente tem muito mais a gente vai compartilhar com a associação com o doutor advogado e com os demais deputados para sugerir ou alterar alguma coisa aqui mas a gente vai imediatamente proceder com esses encaminhamentos e contem com essa audiência lá no município para ampliar essa voz e contem com a nossa atuação prioritariamente até o dia 30 de novembro para que nenhuma gota de sangue seja derramada mas para que o direito de vocês sejam garantidos eu só colocaria no ponto do INCRA ou dos órgãos competentes para a gente ir encaminhando a questão que envolve a desapropriação da terra um diálogo com o ITERP que é o órgão do Estado competente no processo da desapropriação como foi no caso de roncadorzinho então acho que é muito importante essa reunião também acontecer com o ITERP e só mais um ponto que o nosso mandato a gente conseguiu aprovar o PPK que é o programa de prevenção aos conflitos agrários coletivos a gente transformou isso numa lei do Estado só que é uma lei que a gente toda reunião com o governo do Estado a gente coloca queremos a regulamentação queremos o acompanhamento dos conflitos mas acaba que é um espaço esvaziado então hoje a gente tem a Comissão Estadual de Conflitos Agrários que é a CEACA e a CEACA está funcionando e eu sei que também o caso já chegou mas esses órgãos que cuidam desse acompanhamento eles tem que estar efetivamente nesse processo para que as famílias não estejam descobertas nesse processo grave aí de conflito e de violação no mais é isso acho que os encaminhamentos estão aprovadíssimos e vamos acompanhar é importante que nessa audiência não estejam só os deputados e vocês a gente vai fazer todo esforço para que os órgãos competentes enviem as representações para que seja uma audiência que de lá saiam soluções gente eu queria agradecer a presença de vocês essa viagem que foi longa a gente veio aqui para escutar tudo o que foi falado vai ser registrado e transformado a termo a gente vai compartilhar os encaminhamentos para vocês sugerirem mais alguns acompanharem vocês querem fazer alguma consideração antes de a gente terminar o que foi falado A gente tem assento nessa comissão. E aí, enfim, está a gente que está assistindo. É, independente, eu acho que é um pouco mais urgente, acho que essa questão da reintegração, acho que em relação ao INCRE, o ITERP, foi feito a audiência pública no ano passado em Jaqueira, que contou com umas 15 pessoas, teve o INCRE e o ITERP lá. E foi do dia 26 de outubro. E aí ficaram deles irem lá fazer cadastros. Aí eles foram lá, acho que faz um mês e meio, fazer um cadastro e cadastraram acho que 350 pessoas. É, 65. 350 pessoas no cadastro da reforma agrária. Só que os companheiros falam também o seguinte, tem uma parte da terra que é a parte que está arrendada para a usina que tem que ser desapropriada e tem uma parte já de forceiros antigos, que é o caso de regularização fundiária. Então a associação contratou no ano passado topógrafo para fazer a medição da terra, uma medição já referenciada, justamente porque os técnicos do INCRE, o INCRE falou que não tinha técnico, não tinha gente para ir lá fazer a medição. Então acho que já tem nesses mapas já. É um gesto de acelerar um processo desde já de regulação fundiária dessas postas antigas, que é a que estão objeto de realização de posse, e avançar, claro, para a questão da desapropriação. Acho que a proposta da deputada é muito importante e na Raquel Lira é cobrar que seja desapropriação pelo governo do Estado. O INTERP, inclusive o INTERP falou que estava com mais técnico para unificar, não só chamar os órgãos do Estado, mas do ponto de vista dos movimentos sociais, unificar todas as forças que estão em luta no Estado de Pernambuco. Acho que a presença da FETAP do deputador é muito importante nessa audiência e também da deputada Rosa Morim, porque está sendo um ataque generalizado. A gente fala da Mata Sul e de Barro Branco, porque hoje é o que está... Acho que o maior conflito agrário no Estado de Pernambuco é Barro Branco, só que está tendo um ataque generalizado. Teve uma companheira Edna, da CPT, foi torturada, foi sequestrada e torturada voltando à universidade recentemente. Teve, acho que do ano passado para cá, mataram o quê? Três lideranças do MST? No Estado de Pernambuco, no Estado da Paraíba. Então está um ataque generalizado, no extremo direito, acho que é o momento de juntar todas as forças para poder fazer um encaminhamento em conjunto, chamar fóruns indígenas, fóruns quilombolas, porque esse movimento de invasão zero foi o primeiro grande ataque deles aqui em Pernambuco. Eles atacam muito na Bahia, muito no Mato Grosso do Sul, mas aqui foi o primeiro ataque deles. E aí eles deram uma segurada, só que é um movimento que se cria asa, vai atacar todo mundo. Então a importância de ter uma unificação das forças democráticas e populares em torno dessa defesa. E em relação à polícia, eu acho que é reiterar o seguinte, reiterar que é muito importante, claro, se a polícia defendesse o povo, que a polícia estivesse lá para defender, mas infelizmente a situação que tem lá no município de Jaqueira é que durante os últimos cinco anos que se intensificou o conflito pela Mata Sul, foram prestados dezenas de boletos de ocorrência na civil e na militar contra as ações de agropecuária Mata Sul e nenhum encaminhamento foi feito. Enquanto isso, semanalmente, os companheiros são intimados para depor na delegacia de acusações que a empresa faz contra o povo. Como se o povo fosse uma nação criminosa, como se a associação que estivesse atacando a empresa e não o contrário. A polícia militar tem tomado lá na sociedade, na comunidade lá, uma postura de revanchismo e de vingança contra os agricultores. Então eles falaram o seguinte, vocês estão dando trabalho para a gente, porque em vez de você deixar esse pessoal passar por aqui de novo e fazer o que quiser, vocês estão querendo resistir fazendo barricada. Então nós vamos tomar as mãos de vocês, nós vamos passar drone todo dia aqui, como estão passando. Atualmente, lá agora, agora, está sendo atacado o Barro Branco, tem um grupo lá de pistoleiros da Mata Sul no local, justamente onde eles foram fazer da última vez a investida, só que com menos gente e um pouco mais a fundo, mas a gente está recebendo notícias no WhatsApp, agora mesmo, de que está tendo um ataque lá. A polícia está lá e não está fazendo nada e a polícia tomou a postura do seguinte, nós vamos deixar que vocês sejam mortos para esse pessoal. e aí passa um drone todo dia lá vigiando as lideranças e aí tem carro da polícia civil rapazando e aí eles estão perturbando a comunidade, assim, se sente, está sitiada no estado de sítio, não pode transitar na própria comunidade, vai visitar um vizinho e é parado pela polícia. Teve um companheiro que estava andando de moto na rua no dia da eleição e aí foi parado pela polícia dizendo que estava fazendo zoada, comemorando a eleição e foi feito pela ação TCO e vai ter que ir para o juiz com uma clara resposta da polícia a ele estar na luta lá de Barro Branco. Então, apesar de que a gente sabe que tem um risco da agropeclarmata suí lá de novo atacar, a gente sabe do conflito que tem, mas a reivindicação da comunidade é que a polícia seja retirada de lá. A polícia está lá cumprindo o papel de uma força auxiliar do latifúndio lá. Então, ninguém está se sentindo seguro, a rotina da comunidade está sendo completamente perturbada e se os companheiros se for isso mesmo, a reivindicação é que a polícia seja retirada de lá, sem polícia nenhuma lá. Então, acho que principalmente dentro da escola, não é? Mas é isso. No mais, de acordo, se instalar aí a comissão, estamos de acordo com tudo. tem que falar no microfone. Meu nome é Edna, para quem não me conhece. Eu gostaria de fazer uma colocação, não ia falar, minha gente, porque eu tenho um pouco de vergonha, mas a deputada, ela falou que a gente mulher, a gente tem voz ativa e mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, não é isso? Então, por isso, a prova viva é as mulheres aí na bancada. Então, eu não poderia deixar de falar. Eu sou moradora de Barro Branco, nasci e me criei lá. A gente tem vivido momentos difíceis na nossa vida, na nossa comunidade. E assim, a gente está, eu vou falar por mim em nome da comunidade. a gente quer pedir para vocês, né, uma fala, uma voz de socorro, para que vocês, como autoridades, nos socorram, de uma forma ou de outra, porque assim, a gente está vendo que a gente está num beco sem saída. Só. E assim, eu quero fazer uma colocação sobre a inquestão, né, e fazer um questionário também sobre a polícia. a polícia, ela está sendo acampada ali em Jaqueira, não, né, em Barro Branco, na escola, tipo um acampamento, que eu acho injusto. Por quê? Teve a atividade do meu filho, né, e das mães aqui, elas comprovam isso, que foi cancelada uma noite de pijama, porque a polícia está acampada na escola. E eu não acho justo. Então, meu filho, ele cobrou isso também da autoridade municipal, que é a prefeita. Aí ela disse a mim que, assim, veio uma ordem daqui de baixo, não sei de onde é, que ela tinha que deixar essa polícia lá durante um mês. Aí eu disse assim, sim, mas a atividade dos alunos está sendo interrompida. E assim, eu fui também uma das pessoas afetadas, dia 28, né, também, graças a Deus eu não fui, não recebi nenhum tiro, mas assim, o meu sítio lá, atrás da minha casa, eles derrubaram o acervo, queimaram minhas bananas. Então, eles já tinham derrubado uma primeira vez a minha cerca. Eu fui fazer um boletinho de ocorrência. Eu queria também chamar a atenção de vocês para isso. A delegacia de Jaqueira não serve para a gente fazer nenhum tipo de boletinho de ocorrência. Porque, assim, eu fui fazer um boletinho de ocorrência porque eu tive um prejuízo muito grande de estar a carame e grampos e trabalhadores, né, trabalhando para levantar a cerca. Então, assim, eu fui fazer um boletinho de ocorrência e eles não aceitam. Então, o que a gente vai fazer? A gente fica de mãos atadas. Aí eu tive que fazer esse boletinho de ocorrência online. Aí, assim, eu queria também chamar a atenção de vocês, né, para que vocês revejam isso sobre a questão da delegacia de Jaqueira, que às vezes a gente, ela só serve para eles, para os ricos, né, para a empresa, para eles fazerem os boletinhos e nos chamar para a gente depor. Aí fica complicado. É isso e obrigada. Obrigada. Antes da gente encerrar, a deputada Rosa pediu a palavra. Muito rápido, é só um encaminhamento, Dani. A situação, ela é tão grave que eu acho que seria importante a gente acionar um outro mecanismo também, que é a corte interamericana, interamericana de direitos humanos, que já condenou, inclusive, o estado de Pernambuco em dois casos, né, do presídio do curado e os conflitos envolvendo o povo chucuru. Então, eu faria essa proposta à comissão para que a gente possa também fazer esse alerta à corte interamericana de direitos humanos. Acolho, nós acolhemos também para incluir entre os encaminhamentos e acho que daqui foi muita coisa levantada de encaminhamento aqui, tem várias páginas, acho que a gente precisa sentar, as pessoas que trabalham na comissão e com urgência a gente vai dar retorno a vocês. Essa questão do processo e podemos ir com um conjunto de deputados, podemos ir ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, acho que a gente pode marcar isso o mais breve possível, uma comissão e ir diretamente no TJ, dado a urgência dessa questão do processo e tentar também uma reunião urgente com a governadora Raquel Lira ou com a Casa Civil, a gente vai tentar fazer isso logo agora, saindo daqui, a gente vai tentar contato e retorno contato com vocês. É dizer que a gente vai se manter em contato, eu sei que vocês vão voltar agora e está em conflito lá, então a gente pede o cuidado, a proteção, mas nos avisem e o que a gente puder fazer, a gente está junto com vocês nessa luta. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.